Pelotão, atenção! Pelotão, cobrir! Pelotão, sentido! Em frente, marcha! Esquerda, vou ver! Pelotão, mostrar arma! Pelotão, baixar arma! Pelotão, descansar! Descansar, 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 descansar! Até parece que mãe descansa! Acorda, acorda, vamos levantar! Escova os dentes, vem aqui, vou te pentear! Sua roupa e sapato, preste atenção! E a cama tem que arrumar! Tá calor ou tá frio, o que vai usar? Cadê o livro, lancheira e sua lição? Pega aqui a blusa, luva e o cachepão! E o prato tem que alimentar! O seu café, pois dizem que é a mais importante revisão! Tome vitamina pra que um dia você fique bem gratão! E se lembre que o dentista está marcado para hoje às três! Não esqueça a aula de piano! Você tem que praticar! Calma, mas chegue! Vai logo, pra não atrasar! Cuidado, espere! Sua orelha tem que limpar! Para fora de casa, sem se sujar! Educada amiga, saiba dividir! Espere sua vez sem trapacear! Não me faça, tem que ir até lá! Guarda a roupa e o quarto organiza sua cama! Vai logo, não dá pra esperar! E se está o chiqueiro, você quer razão? Olha aqui, preste atenção! Vídeo, telefone, saiba o telefone! Não fica perto, abaixa o som sem celular na mesa! Já chega de computador! Seu o iPad será meu se não me escutar! Onde vai com quem? Que horas você está pensando em voltar? Diga, por favor, licença! Obrigado por onde passar! Você vai me agradecer um dia quando você envelhecer! Quando tiver os seus próprios filhos, você vai me entender! Você vai ser grato pelo que eu te falei! Mas hoje, eu digo, sou grata por me respeitar! Por favor, fecha a boca para machigar! Tome aqui uma colher de manjericão! Use o garfo numa rota pra não apanhar! Com uma tosse de perdiçar! De dez da pra quatro, não responda a mim! Vem aqui antes que eu conte até três! Arrume o emprego, faz a M&M! Vai estudar! Não quero nem saber dar de castigo até você casar! Conte logo essa história sem mentiras, por favor! E se seu amigo for se jogar, você também vai! Se eu disse antes, eu disse um milhão de vezes! Isso já! Não sei! Não faça isso! Mas já sei! Puxa um bar no seu pai! Olhe pra mim enquanto eu falo! Ande com a coluna reta! Lula pra cada coisa e cada coisa em seu lugar! Não chore senão eu é quem vou te fazer chorar! Só você enslava o rosto, põe o seu pijama! Vai pra cama, dá um abraço, faz moração! Saiba que eu te amo! Amanhã nós repetimos tudo! Por que vai na fome então? Existe explicação! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É o que mando! É o que mando! É o que mando! Sou sua mãe! Sua mãe! Sua mãe! Sua mãe! Sua mãe! Tá lá!